O Ministério da Justiça confirmou a legalidade de Organizações de Artes Marciais, Corca e PSAT. Já a IKS-PTL ainda não foi registrada. O presidente da Comissão Reguladora das Artes Marciais disse que as organizações de PSAT e Corca cumpriram já os 18 critérios apresentados pelo governo. Segundo Octavio da Consenção, a organização de Crasacte de Timor-Leste ainda não foi legalizada pelo Ministério da Justiça. PSAT e Corca são autorizados para retomarem as suas atividades como organizações desportivas ao abrigo da Resolução do Governo nº 4-2020. O secretário-geral da PSAT, Pedro Aparício, promete cumprir a ordem do governo, uma vez que o governo revogou já a Resolução nº 16-2013. Já o presidente da fiscalização da Corca, Amu Simagno, disse aguardar a decisão do governo para reativar as atividades. O presidente da IKATAN-Kerasacte, Putra Timor-Leste, admitiu, no entanto, que a organização foi registrada e deverá apresentar a carta de autorização. Apesar de estas organizações serem legalizadas, a Comissão Reguladora de Artes Marciais ainda não autorizou a retoma de atividades, visto que a entidade planeia emitir no mês de março uma diretiva para supervisionar os espaços para os treinos. Estas organizações também são obrigadas a completar alguns documentos ligados ao recrutamento de membro e manual de formação. Rony Silva, Jerónimo Mauno, RTTL E aí Música E aí